o padrão também vai fazer todo dia é de repente chama aí que a gente chega junto ganhar 5 dólares por mês 5 doll? 5 doll eu vou comer um mcdonald's por mês vai é, naquela casa lá eu não marquei não, não sei como é que esqueci os comandos aqui que eu tô no eu tô no PC não vai trancar a casa, a escada lá né que loucura aquele dia 3-5 já pegou tudo vant inimigo acima nunca entendo que bosta que é isso vocês foram pra correria? foram pra correria? 3-5 já foi 3-5 já foi não, não foi não, tô aqui dá pra comprar a caixa já vamos comprar então aqui ó, aqui tá a loja parguei a grana aqui nem precisa, já tenho como é que eu derrapo? como é que eu derrapo? é Z? não mori a caixa cai em cima de mim sério? tem isso mesmo? não, é zoeiro quer comprar vant? tem cara aí? aonde? aviso ataque aéreo de prisão 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 aéreo tá marcando a caixa lá, cuidado aí aonde tá? aonde tá? eu tô de sniper aqui, tá onde os caras? não tem nada aí porra, estamos sozinhos aqui hoje até agora tá na tranquilidade acertei um cara lá em cima, cara nem chama a detenção tô de sniper aqui? vem, vem pra lá, vem caiu alguma coisa ali que eu vi caiu alguma coisa, sei se foi um cara ou se foi uma caixa tu cometeu essa taque aí? foi ae ae compraram caixa ali em cima lá tô sendo rastreado? aham tem colete aqui ó, quem quiser tá? tô com um colete aqui boa pega outra caçada aí ae tô ae na casa aqui na construção, câmbio tô chegando, tô chegando tem trema, nunca aí tô chegando Ataque um fã de inimigo acima Já tem um cagadinho, hein Eu fui até ali, não tem ninguém ali Estou lá em cima Então, vamos subir lá, vamos Você pega aí pelas costas? Aqui comigo, aqui comigo É esse lado Como é que vocês subiram tão rápido aí? Ah, caralho Derrubei um Ah, mano Ah, mano Fala sério, o cara está parado, cara Muitas áreas, muitas áreas Matou os dois, ou... Não Estou aqui ainda? Eu vou me esconder aqui Porque eu estava sem escudo Escudo? Shield? Não, como é que é? Shield é Fortnite Vocês estão voltando? Aham Voltei Mesmo lugar, estou lá Estou lá cercando os caras Os caras estão me cercando Só que eu estou sozinho Ah, velho Ah, cara É o cara aqui, ó Ah, me matou Agora me matou Matou, agora foi Eu vou me ensinar aqui Eu vou me ensinar aqui Eu vou me ensinar aqui